E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Não, é que não, é. A equipe toda tá falando. O que seria dia de folga, né? Não, eu consegui dia 12, não foi, amor? Já ia pra sua casa. Acho que foi, ainda vai acontecer, né? Vai acontecer. Perfeito. Vai acontecer. Mas eu fui pro Rio, amor. Já foi, não, sim. Três maravilhosos dias. Que, na verdade, cancelou um trabalho lá no Rio que eu ia pra trabalhar. Ah, que foi agora? Não é. Aí eu fui lá. Não, mas eu tô trabalhando muito menos, né, amor? Acredito que sim. Bom, mas agora... A equipe fala que não. Não. Não, tá igual. Mas, gente, depois... Tô assim, ó, é que a Angélica é nova na equipe, o Danilo é antigo. Eu tô trabalhando menos? Ele falou que sim. Mas calma, depois que você lançar álbum, vai dar muito mais trabalho, não vai? Que aí vem... Você não vai turnê, coisa assim? Sim, sim. Mas eu diminuía meus shows em... A quantidade... 80 shows a menos eu vou fazer. Caraca. Isso por conta... Porque eu adoeci muito. É. Fazendo muito com a rotina que eu tinha. Tipo... Isso tem também... Tem a ver um pouco com a minha... Assim, minha saúde mental tem muito a ver também com a quantidade de trabalho que... Que eu não... Do relacionamento abusivo que eu falei do álbum comigo mesma. Que tipo, eu não me cuidei. Eu não me... Eu não me... Não ligava pra mim, sabe? Então eu cheguei num nível de, tipo, de estresse. Pô, tinha 24 anos e eu tinha 4 úlceras, pô. Não dá. Tá ligado? Depressão absurda. Muito remédio. Muito tudo. Então isso muito... Isso... Esse escândalo... O escândalo íntimo, né? Tem muito disso também. Que eu entendo. Quando eu fui entendendo... Foi muito importante fazer esse álbum. Porque foi... Foi aí que eu fui entendendo que, tipo... Cara, esse relacionamento abusivo... É comigo mesma, cara. A falta de amor é comigo mesma, cara. E como que você tá hoje? Depois desse desabafo, assim... Você se sente bem? Você tá mais tranquila? Não. É muito bom colocar pra fora, né? Tipo assim... Pô, em música, em arte, em... Pô, vários sonhos. Eu tive uma época que eu tive muito problema com o pesadelo. Tipo, bem sério mesmo, assim. E aí... Eu tinha muita vergonha de contar pras pessoas, né? Pra minha mãe, assim, sabe? E daí teve um dia que eu tava... Que eu tava super mal, assim. No final da turnê. E aí eu não aguentava mais ter aquilo e tal. Eu comecei a falar alguma outra coisinha pros meus amigos. Pra minha equipe. Porque eu tinha dificuldade de dormir. Eu não dormia sozinha. Eu tenho problema com dormir sozinha desde criança. Mas eu não dormia sozinha nos shows e tudo mais. E eu precisava de alguém pra dormir comigo. Enfim, blá, blá, blá. Comecei a contar, assim, mas, tipo, muito por cima das coisas que estavam acontecendo. Porque eu pensei assim, cara, se eu contar as coisas que eu tô sonhando, vão achar que eu sou louca, né? Não vão acreditar. Não, nem vão acreditar. Vão achar que eu sou louca mesmo. Porque o roteiro realmente... Você não era pesado. Muito pesado. E você lembrava de todos os sonhos, assim, quando acordava? Eu tenho ainda. Mas hoje em dia eu tenho muita mais facilidade de lidar. Porque eu lido com psiquiatra, blá, 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 blá. Mas aí um dia eu liguei... Devo ter me perdido completamente no assunto. Mas aí um dia eu liguei pra minha mãe. E eu falei, tipo, falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Tipo, tá muito complicado lidar com isso pra mim. Eu tava na Espanha até, eu acho. E eu liguei pra ela e falei, mãe, eu tive um... Eu preciso falar pra alguém. Isso tá me assustando muito. O sonho... O pesadelo que eu tô tendo tá me assustando tanto que quando eu acordo, eu continuo com medo dele. Eu continuo com medo da realidade, assim. E aí eu liguei pra minha mãe, contei o sonho dela. Ela falou assim, filha, a mamãe também tem isso. A mamãe também teve isso, assim, assim, assado. E contou uma coisa, tipo, muito forte dela. Que ela tinha e que ela guardou por muito tempo. Ela falou assim, mano, eu tive muito problema de falar pras pessoas que eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim. Porque eu tava tendo um pesadelo muito horroroso. E eu não entendia por quê. E tudo mais. E na mesma época que você ou quando ela era mais nova, assim, alguma coisa? Não, em outra época. Tá. Em outra época. E aí, outra... É, enfim, não sei exatamente. Enfim. E aí, quando ela falou isso pra mim, foi muito foda. E eu acho que me deu mais esse pontapé de falar assim, pô, então a gente tem que lidar com essas sombras. É importante lidar com essas sombras. É importante você encarar elas, que eu acho que elas ficam... Esses monstros ficam menores, sabe? E aí, enfim, comecei a me cuidar mais, assim, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha mente, me aproximar da minha família, trabalhar menos, né? Porque o que acontece? A agenda de show... Pô, eu fiz 136 shows na última turnê. Nossa Senhora. Eu não dormia. Então, você confundia, você passa a confundir a realidade, as coisas. Você começa a ter sonho. Eu tinha muito sonho com gente entrando no meu quarto, que eu dormia em hotel, fã invadia, enfim, vai, sabe? Aquela coisa, ah, o Grita Luísa de fora do... Isso é, tipo, não é nada de... Não é que eu... Não sou a puta que pariu. A Popstar nem nada, mas enfim. Aí eu comecei a ter muito sonho, muito, assim, horroroso. Teve vezes que o... Pô, toda a equipe ficou na frente do meu quarto, né, Danilo? O Danilo, todo mundo sentado na frente do meu quarto pra conseguir dormir. E acontece, quando você faz show, muito show, assim, no nível muito grande, que eu não tinha tido ainda, foi nessa turnê, enfim. E que foi muito importante também, eu amei demais fazer, e amei ter todas essas oportunidades. Mas quando você faz muito, 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 essa rotina fica muito cansativa, você, por exemplo, toma energético, bebe pra você ficar acordado e com a energia alta pro show. Só que aí você termina o show e tem show no outro dia, você não consegue dormir depois daquele show. Aí você toma remédio pra dormir. Aí você acorda, aí começa a tomar estimulante pra acordar. E aí, então, você vive num looping muito doido, assim. E eu fui meio que me destruindo mesmo, assim. E o meu psicológico já não tava muito bom. Já não é muito bom, na verdade, né? E a depressão é uma coisa que, assim, não é que passa, né? Existe e você controla. Então, é isso. Mas aí, quando foi acontecendo todas essas coisas, eu fui lidando isso com o psiquiatra, conversando com as pessoas, me abrindo com as pessoas. Aí eu tive um bom tapar, tipo, pô, eu quero usar nesses visuais do álbum. Eu quero fazer uma história de entrar no meu subconsciente e até num lugar de enfrentar essas questões. Enfrentar esses lugares, essas coisas, assim. Porque eu sempre tive medo do escuro. Sempre tive medo, até hoje, tá? Não durmo no escuro nem ferrando. Dificilmente durmo sozinha mais por obrigação. E é bem difícil pra mim. Mas isso do escuro é alguma coisa da infância, assim? Desde criança, é. Desde criança eu nunca, sempre tive muito medo. E, assim, outra coisa. Eu sempre falo assim, eu não assisto filme de terror, né? Tipo assim, não pode entrar na minha casa filme de terror. O único filme de terror que eu assisti na minha vida foi na quarta série Rota da Morte. Eu tenho um sonho até hoje com esse filme. Deus me livre. Juro pra você. Nunca mais assisti até hoje. Tenho medo. E daí eu sempre falo assim, eu pergunto, nossa, por que você não assiste filme de terror? Eu falei, cara, minha cabeça já tem todos os roteiros de filme de terror. Eu não preciso mais. Não preciso dar mais informação. Só que eu fui fazendo essas coisas e criando, assim, com a galera e passando por todo um processo de... Enfim, terapia também, normal, como todo mundo faz o tempo todo. E aí eu fui chegando, assim, ao fim, ao último bloco. Eu fui entendendo, cara, esse relacionamento não é com alguém. É comigo mesmo. Então, foi isso, entendeu? Aí, no último bloco, eu entendo que tudo que eu falei, tudo que aconteceu, era um relacionamento comigo mesmo. E era um relacionamento tóxico comigo mesmo. Sabe? E, enfim, é isso. Mais ou menos isso, assim. Caraca. Foi quanto tempo? Cara, desde o processo... Eu comecei a criar, tipo assim, porque eu comecei a primeiro criar a ideia, né? As músicas eu criei em três meses, assim. Nossa, rápido. Porque eu já tinha a ideia toda pronta. Então, eu já tinha os textos prontos, entende? Que eram desabafos seus. Tudo desabafo, é. E muita coisa aleatória, coisa da vida, pô. E você produziu tudo lá fora ou aqui? O que você estava fazendo lá? Eu fiz praticamente todo o álbum lá fora. Em 45 dias. Aí você ficou morando lá todo esse tempo? Sim, fiquei morando lá todo esse tempo. Foi quando isso? Agora. Quando foi? A gente passou. Junho, né? Junho e julho. É, junho e julho. Caraca. Vocês já estavam juntos. Então, temos essa história, né? Ah. A gente estava junto, né? Estava junto? Foi indo. Não, estava junto, estava junto. Só que a história que você está falando, né? Acredito que você ganhou isso. É. É que a gente ficou mais tempo, pô, longe no início do que junto, né? Porque ela foi logo para Los Angeles para gravar as coisas. Não, é, e não teve... Eu vi o podcast inteiro, né? De você. É. E aí, ele não sabia falar data, porque a gente não tem, de fato, uma data de, ai, vamos namorar. Entendeu? Aham. A gente decidiu, depois desse dia, que a data seria no primeiro dia que a gente se viu, que foi dia 21. É... Só que nesse período de 45 dias, a gente começou a ter uma intimidade, foi tendo uma intimidade de longe, que virou um namoro. Aí chegou, sei lá, uns dias a gente falava assim, ah, que ninguém está namorando aqui, né? Daí, eu estou namorando, você está namorando? Eu falo, eu estou namorando, eu estou namorando sozinha, eu estou namorando sozinha. E você, está namorando? Então, tá bom. Aí ficou nisso, assim, não teve um pedido, assim, alguma coisa, um dia, assim, uma... E a gente acha isso o máximo, né? Não, é, eu curto. Porque era um momento, assim, que, tipo assim, pô, a gente podia se separar pra caramba, né? Falei, pô, eu ficava lá em casa pensando. Eu morri de medo, eu morri de medo. Pô, eu estou lá em Los Angeles, curtindo, pô, várias paradas maneiras pra fazer, pô. É, mas deu um dia, deu um dia, um dia que eu estava lá em Miami, eu nem tinha ido pra Los Angeles, eu estava em Miami, eu liguei pro Chico e falei, tá, é, é. Qual que vai ser? Quero saber como é que eu, como é que é, como é que é. E daí ele, não, às vezes as pessoas estão num namoro, mesmo sem estar. Aí eu falei, não, peraí, tá bem. Você me diga, você me diga, tu tá comigo ou tu não tá comigo? Aí eu briguei, aí ele ia ficar comigo. Bem tranquilinha. E desde então, eu às vezes pergunto, amor, você quer mesmo tá comigo? Porque eu sinto que eu te obriguei um pouco. Esses dias eu estava lendo as conversas, desde o primeiro dia. Gente, apaixonadíssima. Desde a primeira vez que vi, falei, esse aqui é meu. Que foi ali no Instagram, não foi? Foi no Plikplok. Ah, no Plikplok, tá. E aí você perguntou, tipo, quem é? Eu falei, gente, quem é? E aí começou. Não, aí eu falei, gente, quem é? Aí nem esperei ninguém responder, porque era de madrugada. Aí eu procurei no Google, Chico Moedas. Procurei no Google, achei no Instagram. Aí eu fui lá. Acho que tem uns algo em comum. Você também teve... Camisa 10 atacante, pô. Você também teve a perninha ali estremecida ou não? Tipo, deu uma... Não, eu fiquei completamente apaixonada. Eu até, a minha primeira... Eu amo que ele tá com muita vergonha. A minha primeira... Ele tá tentando... Provavelmente, daqui a pouco, ele tá embaixo do... Né? O que a gente tá falando? Da perninha. Se bambeou, ficou apaixonada. Não é, eu simplesmente tive certeza que a gente ia namorar. Você tá falando igual a ele, já. Eu pego o sotaque. Certo. E os três jeitos. É complicado isso também. E quando a gente começou a ficar e falar todo dia, e eu comecei a fazer, sei lá, stories e tal, e tava falando igualzinho ele. E o povo, que carioca tu tá pegando, beleza? E eu, é, é, é... Calma, e o medo? Como foi, assim? Porque, né, você já sofreu muito com outros relacionamentos. Sim. E aí, o que foi que você decidiu expor? Que você postou? Que até você comentou que... Seu comentário na foto era, tipo, como se ele não soubesse que você ia postar foto. Eu não sabia. Não, ele não sabia. O que? Qual? Ah, a foto que você... Mas é que ele postar, postar, postar foi ele, né? Não, aquela foto do... Postar sumisão foi ele. Eu postei uma, mas, pô, era ele de costas, uma foto de fã numa escada rolante, que já tinha vazado essa foto. E eu só postei no carrossel. No carrossel. Eu poderia ser alguém, sei lá, de Los Angeles, entendeu? Você vai enganar os fãs. É, é. Coitada. Não, mas é... Mas ele comentou, eu achei que... Você não falou? Não, aí ele postou uma foto... Não, o meu gatilho foi. Ele postou um monte de foto lá em casa, lá as coisas comigo sem mim. E eu fiquei... Cadê eu nessa foto aí? Cadê eu nesse carrossel, Chico? E aí ele falou, pô, eu queria muito postar aquela do... Do fã tirando foto nossa, até que, enfim, me deu vontade, mas eu não postei, porque eu sei que você tem um problema com isso e tal. E daí eu prefiro não postar. E eu, não, agora eu quero... Volta, paga o post. E posta, me deu um... Sabe, uma vontade de estar ali no carrossel. E aí, eu inventei um carrossel pra eu fazer, aí eu postei. Pra suprir a minha necessidade. Eu me senti tão de fora da brincadeira, sabe? Entendi. Ele postou um... Ele, qual é, galera? Voltei. SP, SP tem um cachorro quente que parece lasanha. E aí eu... E o único e exclusivamente meu! Me deu alguma... Falei, peraí! Quero expor, sim! Mudei de ideia, amor! Mudei de ideia! Em cinco segundos! E aí, eu... Eu falei, vou postar... Eu falei, Judi, Judi, equipe do digital. Falei, gente, então, tem um carrossel que eu vou postar aqui. Eu tô sumida, mas não vou até mais. E daí, aí eu... Aí eu postei o carrossel. Mas ainda tava muito nas entrelinhas, tá? Não. Já tava... Você queria postar só a foto, né? Mas aí falou, ah, vai no carrossel pra dar uma... Não, é. Foi a nona foto do carrossel. E todas as outras fotos eram em Los Angeles. Eu pensei, ah, pode ser que eu engane a galera. Sim, com certeza. É. Com certeza. É que eu me iludo só pra conseguir fazer as coisas, entendeu? Tá, mas... Mas você tinha roado isso. Vocês tinham conversado, tipo assim, ah, não vai... Não, eu tinha muito... Eu tenho, né, um certo problema com tudo que é exposto. Não, a gente trocou várias ideias, gente. É, muita ideia. Porque ele, tipo, ai, tá, gente. E eu falava... Bom, pra mim é um grande problema. É um dos maiores traumas. Me, assim, falar, falar no ao vivo. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo, depois do podcast, eu fico mó mal também. Todo mundo, nossa, ela não consegue falar. Nossa, ela tem dificuldade de não sei o quê. É porque você lê depois essas coisas. Às vezes eu leio. Mas é que, assim, eu não preciso nem ler, né, gente? Tá lá no sempre um Twitter, bum, na minha cara. Não preciso ler, não preciso procurar. Quando falam, ah, você procura o seu nome? Não, porra, tá o meu nome ali no... Caralho. Qualquer lugar que eu abro, entende? Tá lá a galera me escorraçando. Então, uma hora, não tem como não entrar no seu subconsciente. Chegamos lá. Vai ter uma música subconsciente. É, enfim. Chega uma hora que penetra, sabe? Vai penetrando e você começa a ter... Em vez de você ficar mais livre, você fica mais, enfim, introspectiva, assim. Então, pra mim, era um problema essa questão de assumir relacionamento. Eu falei, pô, vão começar a me atacar, vão começar a atacar. Eu tenho muita preocupação, né? Tipo, eu tinha muita preocupação com ele, né? Porque ele é super low profile, assim. Acho tudo, inclusive. Quando eu vi que o Instagram dele tinha 15 publicações, eu falei, é esse berro. É esse berro. E aí... Tinha muitos seguidores? Ou não? Não sei. Nem lembro. Cento e trinta e dois? Chutei aqui. Algo assim. Cento e poucos. Cento e alguma coisa. Mas e aí, quando você postou o que você viu e começou a rolar, a galera descobriu... Não, e aí... Não, quando o... Na verdade, quando o Chico postou meio que assumindo mesmo um namoro, assim, que uma coisa sai uma foto, tá, tá, tá. Às vezes não leva muito a sério, tá ligado? Tipo assim. Saiu em todos os lugares, né? Não, não. Quando o Chico postou no meu aniversário, saiu em todos os lugares mesmo. Tipo assim, uma coisa é falar, ah, Fer de Luísa Sonza. Quando é, tipo assim, Chico Moedas, rapper, rapper, Chico Moedas, sedutor da internet, é um novo aniversário, Sousa Sonza. Cara, que vergonha, gente. Falei, é meu mesmo, é meu mesmo. Cara, que tristeza. Que tristeza. É, gente. E aí, quando ele, que ele assumiu, mesmo, assim, foi no meu aniversário, que eu já tava mais segura, eu já tava, tipo assim, é, porque... Eu já tava mais... Já tava namorada. Não, eu não me aguento, não adianta, cara. Essa que é foda, entendeu? Tão suriana, né? Eu não me aguento. Isso que é merda. Corta duas semanas até eu fazendo podcast de casal. Essa é merda. Eu peço pra apanhar. E agora eu vou falar. A ideia foi dela. Foi a... Não, você falou primeiro. Ah, eu falei pra ela no Rio. Tu catou. Não. E aí, aí eu falei, amor, Tatá falou pra eu ir com você. Foi. Aí, na verdade, tem um grande trâmite, que primeiro foi ele que eu falei, não, né? Nada a ver, pô. Mas aí... Nada a ver, mas eu quero. Nada a ver. Pô, nada a ver. Cada um... Aí... Depois eu falei. Não, aí o Chico... Não, mas aí o Chico falou... Aí o Chico falou... Nossa, amor, ia adorar que a gente fosse junto. Até ia preferir, né? E tal. Aí eu... Então vamos! É isso aí! Vivo o amor! Cara, eu não... Você não pode falar as coisas pra mim, entendeu? Mas claro, é óbvio! Não, eu não podia pensar que não! Meu Deus, eu tô gritando muito no ouvido da galera. É isso aí, Bárbara! Eu já até tirei aqui, ó. Tá bem tranquila. Põe esse fórebro! Não, aí... Eu tô calando. Tá quente, barato. Não, mas eu ainda falei assim... Luiz, eu sei que tem a questão do alvo. Se você quiser ir sozinha... Eu deixei ela à vontade, tá? Falei, se você quiser ir sozinha, já que ele vai lá sozinho, fica à vontade. Não, não, a gente vai junto. Não, não! Aí eu falei, eu vou junto. Aí eu tentei ir pro Rio de Janeiro. Foi. Só que daí a gente já... Mas a gente com... Uma casinha ali e tal, no sítio... Não, a locação é um absurdo. A locação é um absurdo. É um negócio absurdo. Completamente absurdo. Absurdo. Eu falei, cara, eu não esperava... Pô, Diego e equipe. Tá, então isso é o subconsciente da Luizia. O Luizia Sonza é uma máquina, né? É uma máquina. Quase que mata a outra Luizia, né? Que é a Luizinha mesmo. Porque a Luizia Sonza é uma máquina. Ela é imbatível. Ninguém para ela. Não. Eu sou a Luizia Guerra Lossonza, que sou eu agora, para ela. Aprendi isso. Com o Lucas. Com um amigo meu. Falei assim, não, não, não. É a Luizia Guerra Lossonza que tem que mandar na Luizia Sonza. Não a Luizia Sonza mandar na Guerra. Foi isso. Ah! Ô, Luizia, e como que você lida, assim, quando você tem crise de ansiedade, crise de pânico, assim, quando você está sozinha? Você tem alguma coisa que volta, assim, para a sua realidade? Hã? Aí. Aí? Perfeito. Fala de novo. Eu não vou fazer algo que eu... Eu tomo remédio, né, amiga? Sim, eu também. Vamos lá. Eu também. Mas se você tem alguma coisa, assim, que você faz, uma respiração... Cara... É... Não, não. Mas eu tenho uma rede de apoio muito forte. O meu psiquiatra está sempre comigo. Me responde o tempo todo. Um beijo para você também. E eu tenho uma rede de apoio muito importante. Eu acho que... E uma das melhores formas, eu acho que eu aprendi a lidar com isso, é conversando. Sabe? Conversando com as pessoas que eu amo e conversando com as pessoas que eu confio. Sabe? Que são pouquíssimas as pessoas. E o Chico, com certeza, é uma delas. É um... Ai, 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 ai. Mas eu converso, assim, com as pessoas. E eu acho que essa é a minha sorte, também, de ter muita gente que conversa comigo, que está perto ali. Dificilmente eu estou sozinha, também. Enfim. Isso de você nunca ficar sozinha é uma escolha sua? Depende. Depende. Isso é uma questão aí da minha vida. Porque é muita gente, né? O tempo todo. Isso é um pouco complicado. Então, às vezes, eu tenho uma leve vontadezinha de fugir. E depende da pessoa... Da gente. Da gente que está com a gente, né? Eu amo estar com os meus amigos e com o meu namorado o tempo todo. 24 horas por dia. Eu não sou uma pessoa de, tipo... Ah, não. Eu gosto de ficar sozinha. Sou uma pessoa... Sério. Eu, por mim, fico grudada, assim. Com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu amo ter a galera junto, assim. Mas, às vezes, é muita gente. É o tempo todo o trabalho. Às vezes, também, é o assunto. Às vezes, você é até... Tipo assim, pô. Você é amigo da pessoa. Você ama aquela pessoa. Mas é uma pessoa que só fala de trabalho. E daí, você tem o seu trabalho dentro de casa 24 horas por dia. Aí, já não é tão legal. É, mas é difícil separar, né? Porque quando seus amigos também estão ali no trabalho... E a gente que trabalha muito, você só conhece a galera que trabalha, tá ligado? Tipo... A única pessoa... Não, brincadeira. Tenho vários amigos. Não, e a pessoa que você é sua amiga e não trabalha com você, você bota pra trabalhar com você. Ah, beijo, mãe! Que tá tão ali que fala... Vai, vai, vai. É isso. A Vitorinha, trabalhando. Veja, Vitorinha. Trabalhando na época. Ela é muito brava. Uau. Do espírito que quebrava as coisas se você não fizesse. Que é a fósfora, não é? Fósfora? Não é fósfora o nome dela? Fósfora. Alguém falou, alguém falou que... Fósfora? Cara, essa eu até achei tudo. Essa fake news. Tá repreendida então com isso. Eu não tenho nem o que responder, né? É sério! Tipo, eu falei... A gente tava falando hoje de meio dia, eu, meu pai, o Chico, todo mundo, a gente sentou até falando sobre... Tá, vai rolar isso no podcast, né? Eu falo, cara, como eu vou responder uma coisa tão burra? Não tem como, entende? Tipo, eu até vou parecer boa e falar, nossa, ela não consegue se explicar. Mas é que é tão fora da ideia do clipe, da ideia da música, da ideia de tudo, que você fala, tá bom, sim, sabe? E essas pessoas com certeza vão se arrepender depois que você lançar todo o álbum. Não sei. Não é uma regra também. Não é difícil, acho que não é característica delas. Eu acho que... É, não é característica de se arrepender. Não vem muito delas. Até o final. É, e eu acho que também, assim, é... Eu acho que a arte, assim, é muito livre à interpretação, sabe? Enfim. Então, mas... E ela serve também pra provocar, pra fazer pensar. Não é só entretenimento, de fato, assim. Ainda mais esse álbum que fala sobre coisas tão íntimas e tem toda uma narrativa. Pô, são 26 músicas. É muita música. Tá ligado? Você tinha falado? As pessoas estão resumindo o negócio com a primeira música de um minuto e cinco segundos. Entendeu? E que tá no meio ali, né? Não é. Segundo bloco. E na segunda também, a segunda vai ser... A segunda música vai ser do terceiro bloco. Não, do... A primeira do quarto bloco. Calma, quando você fala blocos, é porque o álbum vai ser lançado de uma vez ou não? Vai ser por bloco? É que tem o primeiro e o segundo vez. Não vai ser por bloco. Não vai ser por bloco. Mas também eu não vou lançar todas de uma vez só. Caraca, mulher. Eu quero confundir muitas pessoas. Não, já tá confundindo. Por muito tempo. Não, mas é o que eu quero mesmo. Tá conseguindo. Fica tranquila. Quero deixar as pessoas completamente... Quero fazer elas pensar também, né? E acho que deve ter... Acho não, né? Com certeza deve ter sido muito difícil pra você. Sim, horrível. O processo todo de escrever essas 26 músicas e outras também que não devem ter entrado no álbum, né? Eu acho que escrever, na verdade, não. Sentir. Eu acho que sentir as coisas foram mais complicadas, assim, sabe? Porque é como um desabafo, assim, porque eu sinto que tudo que acontece, você fica muito na sua, né? Porque chega uma hora que cansa de explicar, enfim, e também, às vezes, não resolve explicar, né? Porque as pessoas acreditam no que elas querem. Não resolve explicar, não adianta se explicar. Eu não sou boa porque eu não tenho muita vontade de me explicar. Eu me incomodo em me justificar sobre qualquer coisa, sabe? Então as pessoas, ah, não, não sabe o que tá falando, não sabe explicar, não sabe... Cara, não quero falar sobre isso. Eu fiz um negócio... Esse é o meu trabalho. É fazer clipe, é fazer música, expressar minhas opiniões, minha arte, enfim, o que vocês quiserem. Dessa maneira, eu não vou ficar explicando pra vocês, cara. Façam o que vocês quiserem com isso, sabe? Me incomoda muito ter que explicar as coisas. Mas eu sei que nesse país em que vivemos, e nessa internet, todo mundo dando opinião, e todo mundo tentando te prejudicar de alguma maneira, né? Você acaba tendo que, pô, justificar o que você faz me incomoda demais, assim. Então eu tenho uma certa rusga com isso, assim. Mas, por exemplo, com Doce 22, você viveu toda aquela fase que foi super julgada e... E eu me expliquei no álbum. E se explicou completamente no álbum. Exatamente. Eu não fiquei fazendo entrevista, não fiquei falando as coisas, não fiquei batendo. Até porque não adianta. Nunca adiantou falar qualquer coisa. Nunca resolveu eu falar alguma coisa, sabe? Então, com música resolve. Resolve as coisas da minha cabeça também, os meus, autoboicotes. Tipo, esse álbum fala muito sobre saúde mental, sobre autoboicote, sobre relacionamento abusivo antes consigo mesmo do que com o outro. Então, tem várias questões muito pessoais minhas. E até meio difícil, meio complicado você falar. Porque, pô, eu saio da terapia e vou fazer o álbum, entende? Agora, eu expor isso com palavras e as pessoas vão resumir também e tirar de contexto dentro de uma entrevista, de um podcast, eu sempre fico um pouco desconfortável, com medo mesmo de explicar, sabe? Porque eu acho que dentro da música e pela música eu consigo me explicar muito melhor. Ou pelo clipe também, enfim. Você se sente mais confortável, né? É, me sinto muito mais confortável. Em cima de um palco, amor, aí você vai ver a Igreja Universal, né? Que daí eu saio falando seis horas e falo e me sinto livre, né? Me sinto entendida, eu acho, também, pela música. Porque você sabe que todo mundo que tá ali foi pra te ver, que gosta de você também, né? E eu também me sinto em casa, vamos dizer, sabe? No palco, assim, eu me sinto muito mais em casa. Mas se sente em casa porque é a sua personagem que tá ali e você não precisa... É, porque eu acho que ela tem uma capinha, né? Entendi. Uma capa legal. E aí, esse sumiço, então, antes de lançar o álbum, é proposital, justamente pra você botar tudo pra fora nas músicas e fazer a galera esperar os lançamentos. É, é isso. E você falou, assim, que o público faz parte disso, né? Como se colocasse uma luz e tal. Então, você planejou tudo, já esperando... Com toda a certeza. As respostas. Com toda a certeza. Mas aí, e tem algum plano B, tipo assim, ah, e se a galera não reagir assim, vai reagir assim? Ah, tá. É, porque ele tá com o... Não, é sempre uma surpresa, mas são previsíveis demais. Às vezes, assim, tipo... Era esse mesmo que você esperava, era esse mesmo? Com toda a certeza, não existia. E a gente vê também. Tipo, tinha um plano B, mas não ia usar. Não, é, a gente vai vendo mais ou menos qual é a melhor saída, assim. O quanto também a gente peita, né? Sim. O plano... Desculpa, o plano B seria outra música? Sim. A gente tem algumas opções de música que já... Ah, vamos lançar essa daqui, vamos lançar essa daqui, tal, 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 tal. Ah, que encaixaria... Não, tipo assim, ah, a gente não conseguiu atingir esse objetivo com Campo de Morango. Tipo, ah, Campo de Morango não deu esse rebuliço que a gente queria. Então, a gente lança mais uma nessa pegada pra chegar ali. E depois a gente responde, entende? Mas eles surpreenderam. Eles conseguiram fazer. Nunca só esperava isso, né? Mas eu acho que, tipo assim, é a intenção de provocar mesmo, assim. E de provocar não é no sentido, caralho, nossa, como ela é a pessoa mais inteligente do mundo. É também me colocar em questionamento. É também fazer as pessoas pensarem. É também as pessoas discutirem, sabe? Não é uma coisa de... A intenção não é apaziguar e falar, ai, que coisa lindinha e foda-se, sabe? Eu acho que o papel do artista é muito político também, sabe? Muito precisa disso. Eu acho que falta. As pessoas, os artistas não se colocam tanto em risco hoje em dia, sabe? Isso me incomodou muito de um tempo pra cá. Inclusive as minhas atitudes também. Eu já lancei muita música muito pro... Ah, não, isso aqui vai dar certo e vai dar certo e ponto e vou fazer, sabe? Sem... Não, aqui vai ser mais fácil, a galera não vai reclamar e tal. Ou vou fazer exatamente o que a rádio quer, ou o que fulano de tal quer pra entrar nesse espaço, conseguir o que eu quero. É aquilo lá, é um pedaço do filme. Então tem uma continuação? Não, é todo... Na verdade é um filmezão e aí pegam takes, os clipes, que não são clipes, são takes de um filme todo. Então o álbum todo é um filme completo? Ah, então... Uma história. E esse filme começa por essa música mesmo? Não, essa música é do segundo bloco do álbum, já. Então ela vai explicar essa música ainda? Vai ter explicação? A história vai ser explicada. Mas basicamente a história do Curta é uma viagem no meu subconsciente. E de sonhos e pesadelos meus. O roteiro é esse? É autobiográfico mesmo. Sim. Sim. Mas são coisas que aconteceram com você? Ou só que você sonhou e... Aconteceram... A primeira legenda do álbum... Deu anunciando o Campo de Morango é... Eu falo, né? Nada é real. Apenas pra minha cabeça, infelizmente. Profunda, não é real. Eu tentando... Não, não, não é real. É profunda, é profunda. Não, é, realmente é. Eu tô expondo um lugar muito complicado pra mim ainda. Mas é assim... Íntimo. Íntimo. É um escândalo íntimo, né, gente? E é isso realmente que quer dizer o álbum, então. Escândalo íntimo. É um escândalo íntimo, gente. Gente, é que eu tenho muitas coisas. Eu tô tipo assim, ó... A gente... Tá todo mundo tentando desvendar os mistérios. Sim, eu tô adorando. E aí você veio aqui pra desvendar eles. E tá virando... Um pouco, só. Várias coisas, né, na internet. Porque essa é a intenção também. É, porque você falou que escolheu o Campo de Morango... De... O Chico tá ali, ó. Não, calma. Você falou que você escolheu porque você sabia que ia dar o... Pra ser a primeira a lançar, porque você sabia que ia dar o All In. Por quê que você sabia? Três dias antes, eu ficava lá... Eu tava na casa do Chico, eu falava... Amor, daqui dois dias vão acabar comigo na internet. Aí... Aí, não, amor. Falta um dia pras pessoas acabarem comigo na internet. Não. Agora faltam sete horas pras pessoas acabarem comigo na internet. Então você já tinha essa consciência que ia ser um... Sim, 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 sim. E isso foi de propósito, então? Sim, porque agora se... Ih, tô contando pra vocês. A outra música que eu vou lançar, ela responde... A gente levantou essa onda pra depois responder com uma outra música... O que você quer falar. É. Com esse álbum, na verdade, a gente quer colocar, tipo... Esse álbum tem, de certa maneira, a participação do público em algumas estratégias. É como se a gente colocasse, tipo, uma luz na galera. E eles fazem parte de toda a história. Obviamente porque é um escândalo íntimo, mas tudo que acontece na minha vida tem muito a ver com o público, com os haters, com os fãs, com a fama, né? Enfim, então... Eu preciso dar um... Assim, o que eu percebi. Mais no final do clipe, parece que você acorda super assustada, né? Tipo, de um pesadelo ou de algo que você viveu, mas assustada e tipo... Cara, onde eu tô? O que aconteceu comigo? E aí vai ser respondido isso? Sim, sim. É assim, mas o que acontece? Eu falei também, eu postei um tweet falando assim... Gente, se vocês assistirem... Vocês não vão conseguir entender todo o álbum quando vocês assistirem o álbum... O filme inteiro. Se vocês assistirem partes, pode confundir a sua cabeça. Porque é uma parte de um negócio que não tá... Não vai fazer sentido. E não vai fazer sentido só... Tipo assim, não vai fazer sentido na próxima música que eu lançar, antes do álbum. Entendeu? Ainda não vai fazer sentido. Vai começar a fazer sentido. Então você vai lançar uma música antes do álbum. Quando? Surpreendo! Mas vai ter uma outra música. Que eu respondo muito isolado dessa história toda que aconteceu com o Campo de Morango. Aí eu mostro... Na verdade, a próxima música representa uma crise de ansiedade. E fala sobre várias coisas, assim. E o clipe se passa numa casa toda bagunçada e eu parada no meio. Porque significa lá o meu subconsciente... Como ele fica em relação a todas essas coisas. E todo o meu processo. Enfim, meu processo de saúde mental. Enfim, todos os... Cara... Não! Sabe? Não, não tem a ver com aborto. Nada a ver com aborto. Não, eu acho que assim... Sabe uma coisa que eu aprendi com esse álbum? Que você lançou no Dia da Gestante. Cara, parabéns. Inclusive, não sabia que era o Dia da Gestante. Mas sabe que uma coisa que eu aprendi muito nesse lançamento? Que é o quanto... Assim, alguns, tá gente? Não generalizando. Mas assim, o quanto alguns crentes sabem mais sobre Lúcifer e sobre o satanismo do que sobre Deus. Porque eles sabem... Eu não sei... Eles sabem todos os rituais. Falaram, não, que faz um giro aqui. Não faz o que, isso aqui. E eu... Cara, a gente tava fazendo uma dança ali na minha cabeça. Tava tudo certo, assim. E eles levam pra... Alguns, tá? Repetindo. Não é todo mundo. Mas eles levam pra um lugar que eu falo assim... Nossa, vocês conhecem que... Vocês tão lendo a Bíblia certa? Porque vocês sabem todo o processo que não sei o que é. O espírito não sei quem. A fulana, a deusa do não sei o que. E eu... Caraca, vocês realmente... E eu fiquei surpresa, assim. É que eu acho que por conta do mistério, a galera vai a fundo mesmo, entendeu? Eu acho que pra achar uma resposta... Até lembra o que você falava no comecinho da música? Que você falou esses dias que tava... Ah, sim, 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 sim. Que eu botei ao contrário, né? E todo mundo falou assim... Nossa, ela tá ao contrário, é... Como é que é? Eu não lembro o que falava. Disseram que era tudo. E o ao contrário era só eu. Eu tava bebendo vinho. Sim, aí eu falei... Só que eu só vou falar isso com 25 anos. Que é quando pode falar de bebida. Só por isso. Aí eu falei... Oi, galera! Por que a gente não faz isso? Falei, só vou falar quando eu tiver 25 anos. A galera fez, mano... Toda uma teoria. Inclusive eu. Não, ela tava bebendo vinho. Agora eu posso falar, gente. Olha que legal. Era só isso, galera. Mas eu gosto de instigar as pessoas. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, no meu trabalho, sabe? Teve alguma coisa no Campo de Morango que a galera não percebeu? Sim. Sim? Sim. Mas não tem como saber. Ainda? Ainda. Eu acho que, tipo, é justo eles não saberem. E como foi o processo de você montar esse álbum? Enfim, são 26 músicas. Cara, então, eu queria... Quando eu terminei em 2022, ano... Na última música que eu lancei, acho que foi em 2022, que foi o Café da Manhã, eu já tava com a ideia do novo álbum, né? E eu queria fazer... A minha ideia era fazer um relacionamento, um relacionamento, do início ao fim. E o tema das músicas era o processo de todo relacionamento. Eu separei os sentimentos que a gente sentia... Vocês querem mais água? Não, obrigada. Eu aceitaria mais uma água. Aí eu fui separando os sentimentos que a gente sente no relacionamento do início ao fim. Então eu comecei, sei lá... Tipo, friozinho na barriga. É, eu comecei, tipo assim, ai, prazer, sei lá, excitação, de conhecer a pessoa friozinho na barriga, aí depois paixão, aí depois amor, aí depois briga, raiva, desilusão, enfim, perdão e tá, tá, tá. E só que eu fui fazendo essas coisas e criando, assim, com a galera e passando por todo um processo. Tipo, friozinho na barriga. Tipo, friozinho na barriga.